Quando a coceira, ela começa do lado de fora, né? Quando o cachorro começa a coçar e por fora não tem nada, preste atenção dentro, né? A orelha do cachorro é uma letra L, é um conduto, tem um poro aqui auditivo, né? O poro auditivo e a gente precisa compreender que não é só fora, fora é o indício. Quem ainda não me conhece, eu sou Thaís Brown e eu vou te ajudar, doutora, a entender quais são os passos pra você controlar um pet alérgico, um pet que tem problema de pele porque nem sempre é alergia, não é? Não é à toa que eu tenho três cursos diferentes, a gente tem o Viva Bem Pet que é só pro alérgico, a gente tem o Mapa do Controle que é pra quem tem alergia e quem não tem alergia e a gente tem o Natu Pet aí, eu tenho surpresa pra vocês, fiquem até o final, tá? Tem o Natu Pet que ajuda todo mundo que tem problema com pereba, pereba repetitiva principalmente. Então, já temos bastantes resultados aí, muitos estudos de caso que dá pra gente dar uma vida muito boa pra esses animais a partir de terapias integrativas, né? terapias naturais. Será que chazinho funciona? Que negócio é esse de maisena? Será que dá certo? Pois é, é sobre isso que a gente também vai falar hoje, tá galera? Bom, como é que funciona a nossa live, gente? Como essas dúvidas foram todas enviadas pelos tutores ao longo de 24 horas aí, são muitas dúvidas pra gente tirar também a de vocês ao vivo, então a gente vai utilizar somente as dúvidas que estão aqui, tá bom? Ó, chuva de coraçõezinhos pro Instagram entender que essa live é interessante, é importante e ajuda a trazer mais tutores aqui pra dar gente com a gente ao vivo ou se você já tem um colega, um amigo tutor aí que queira compartilhar esta live, envia pra ele porque ela não vai ficar gravada, tá legal? Os assuntos de hoje são importantíssimos, são assuntos que eu debato diariamente com os meus alunos, tá? Então são coisas que você já pode começar a fazer a partir de agora. Boa noite, Lali, tudo bem? Olha, tem alunos aqui, tem tutores classe A aqui, tem mestres do controle aqui também, tem naturebas aqui também, então prestem atenção aí, galera, olha o que vocês vão falar, hein, que essa galera é muito bem treinada. Bom, gente, vamos começar com uma pergunta da Paula Elfer. É verdade que com o passar do tempo a Dernoatite Atopica piora conforme a idade vai avançando? Sim, Paula, é verdade, assim como a gente quando vai ficando idoso, os nossos pequenos alérgicos, eles acabam fisiologicamente tendo aí uma debilidade, né, principalmente na barreira cutânea. Vocês já passaram a mão na pele de um vovôzinho, de um vovô humano? Não é fininha, a pelezinha vai ficando toda manchadinha, né? É, então, a pele dos nossos pets idosos também vai ficando assim, igual de um vovôzinho, bem fininha, vai manchando, aí vem aquelas histórias, né, ai, é sinal de senilidade, essas manchas pretas, é mancha de senilidade. Não, nem sempre, pode ser um processo inflamatório com falta de manejo, mas o fato é que sim, a atopia pode piorar porque a atopia é um defeito da barreira cutânea. Então, a gente tem uma pele que ela é completamente esburacada, né, se você for colocar no microscópio, microscópio ali, ó, se você colocar no microscópio, você vai ver que ela não é uma pele normal. Então, quando a gente tem uma pele que ela já não é normal e ela ainda tá ficando velha, nossa, piora bastante. Eu tô com uma velha em casa e posso afirmar com toda certeza que sim, a idade, ela contribui pra piora do processo alérgico. Quantos de vocês aí tem, galera? Velho, com suspeita alérgica, ou cachorro idoso, pet em geral, né, gato também, que quando ficou velho, né, passou pra melhor idade e começou a manifestar coisa que nunca tinha manifestado antes. Eu fui assim, lá, ela nunca tinha tido nada antes. Entrou na melhor idade, ó, pum, estourou. Outra coisa, outra questão. A Cláudia HXP. O que fazer quando o cachorro começa a coçar a orelha e por fora não tem nada? Né, aquela famosa otite da interrogação. O que é isso, Thaisy? É aquela otite que ela começa a se manifestar, mas ninguém tem certeza de nada que tá acontecendo, né? Olha, a Shirley colocou o meu tó. Ah, velho. Então, gente, otite, ela tem algumas características. Inclusive, eu coloquei um vídeo pra vocês, depois deem uma olhada lá nos stories, que é um vídeo que tem muita orientação sobre otite, que eu orientei uma tutora, tá? Então, quando a coceira, ela começa do lado de fora, né? Quando o cachorro começa a coçar e por fora não tem nada, preste atenção dentro, né? A orelha do cachorro é uma letra L, é um conduto, tem um poro aqui auditivo, né? O poro auditivo. E a gente precisa compreender que não é só fora. Fora é o indício. Tá começando a manifestar um processo muito forte. Quando você vê seu cachorro coçando, o seu gato, gato, principalmente que ele coça ferozmente, né? Do lado de fora, pode ter certeza que lá dentro já tem problema, tá? Então, presta atenção se ela tá vermelhinha aqui dentro, se ela tá expurgando uma quantidade maior de cera, se ela tem odor essa cera. Essas são características que a gente utiliza no quadro de inspeção e também vai te ajudar na observação. São duas ferramentas que a gente utiliza nos meus programas de treinamento em geral. Eu ensino os tutores a fazer a inspeção e a observação. Que é o que muitos tutores não sabem fazer, né? A tal da conversa da pele que eu falei nos stories hoje também. Muitos tutores não sabem fazer e por isso não sabem qual é o próximo passo, o que escolher, quanto tempo utilizar e assim por diante, tá? Então, assim, não tem nada por fora? Ótimo, ainda não tem. Mas não quer dizer que por dentro não tenha, tá? Vamos lá. A Isabela Alves. Cachorro que coça muito, não tem ferida e nem pele oleosa e fica com cheiro de murrinha. O que usar, né? Bom, são perguntas que estão vindo bem, bem abrangentes, tá, galera? Tem muitas coisas que podem ser orientadas aqui. Então, eu tô colocando também respostas papum. Mas tem mais coisas que a gente pode aprofundar com toda certeza, tá bom? Ó, cachorro que não tem fide... Animal que não tem sintoma, mas ele tá com um cheiro de azedo, né? Cheiro de murrinha, eu acho que é isso. Cheiro de azedo. Um cheiro que rançoso. Eu penso nesse cheiro, eu penso logo em malacésia. Se for o cheiro que eu tô imaginando, eu penso logo em malacésia. Mas o fato é que quando a gente tem um cheiro que ele não é um cheiro natural do cachorro, do animal, que é um cheiro que... É um cheiro desagradável. Não quer dizer que teu animal tomou um banho ruim. Não quer dizer que não secaram ele direito. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que ele tá com um processo de infecção na pele. Então, você não tá vendo a ferida ainda, tá? Ele não tem a pele oleosa, mas ele coça pra caramba. Então, assim, ele ainda não tem uma pele oleosa ou ainda não tem uma pele muito seca. Mas se ele coça muito, ele tá com a pele desidratada. Se ele tá com a pele desidratada pra infeccionar, ó, é um passo. E esse cheirinho de murrinha, esse cheirinho azedinho, ele nada mais, nada menos é do que um processo infeccioso, tá? Então, o que você vai utilizar? A gente já viu inspeção e observação, né? Tu me falou a inspeção. Tu me falou o quadro sintomático da pele. Mas eu tô te falando a observação. Do que tu me falou, eu te digo que isso é um processo provavelmente de desidratação e infeccioso. Logo, nós vamos para a próxima etapa, que é a escolha de componentes. Percebam, eu fiz duas estratégias antes de chegar na escolha de componentes. E é assim que vocês têm que fazer. Anotem. Anotem aí, tá, galera? Primeiro inspeciona, depois observa, depois escolhe o componente. Quais são os componentes para um animal que coça muito, que tá desidratado e que tem um processo infeccioso? A gente pode tentar aí o leite de aveia, a gente pode tentar aí um pantenol, a gente pode tentar aí um... Deixa eu pensar aqui... Uma fitosfingosina, a gente pode tentar aí uma babosa, tá? E a babosa já tem uma ação antimicrobiana, né? A gente já poderia pegar alguma coisa de antisséptico sem causar tanto prejuízo na pele. Ou até mesmo usando apenas um componente. Pega a babosa que já hidrata e já desinfecciona. E aí você vai lá e coloca na pele do seu animal. Observa como é que vai. Faz teste diária, né? Não passa nele inteiro, não. Faz um testezinho diária e aí você vai e observa como é que vai responder. Nossa, Thaís, e foi muito bom. Legal. Então você dá continuidade por aí e segue observando. Tá? Então presta atenção que foram três etapas. Então são opções que você pode utilizar. Eu não vou dar mais opções, por quê? Nem sempre o que eu dou de dica, né? Que eu não dou dica, gente. O que eu falo pra vocês nem sempre funciona. O que eu quero de vocês? Que vocês criem a habilidade, desenvolva a habilidade de pesquisar a função das coisas. Parem com comportamentos do todiqueiro. É uma dica que eu dou pra vida de vocês. Não façam isso. Vocês não vão conseguir controlar o animal de vocês com esse tipo de comportamento. Então Isabela, o que usar? Busca funções pra hidratar a pele do teu animal e funções pra desinfeccionar. E perceba que você não vai utilizar pra sempre. Ó, a Mariana Alves Nogueira. Não saber a principal função dos produtos caseiros, chás, óleos. Gente, essa questão, né? Aproveitando a dúvida da Isabela. Função. Pra que que serve? Onde eu vou encontrar isso, Thais? Pelo amor de Deus. Gente, de forma gratuita tem o Google. Foi assim que eu comecei a 1900 e bolinha atrás. Tá? Artigos científicos, livros. Tem muita coisa gratuita na internet. Mas claro, tá tudo muito bagunçado. E é por isso que tanta gente fica lá pesquisando, cansa e pega qualquer coisa. E aí faz de qualquer jeito. Então eu criei um curso pra isso. Que é o Natupete. Né? Quem é aluno meu, eu sei que tem aluno meu por aqui. Né? Eu sei que tem aluno meu por aqui. Eu fiz um curso desenhado pra algumas solicitações que foram feitas. As tutores queriam muito, por conta desse comportamento de queiro, queriam muito aprender a fazer produtos. Então eu ensinei a fazer produtos em passo a passo. E também a entender a função desses componentes através do Natupete. Ele é o curso mais completo pra vocês entenderem essa criação de produto. Não tem nada mais detalhado que ele. Inclusive eu ensino a fazer as receitas. Eu tenho dezenas de receitas que eu mesma criei. São receitas que eu utilizo com a Lala principalmente. Mas eu ensino nesse curso você a fazer receitas personalizadas. Tá, galera? Então assim, Mariana. Tu não sabe? Tu tem essas duas formas. A mais fácil é Natupete. A mais complicada é você ir atrás de Google Acadêmico. Tá? Não vão em blogs, em sites de gente curiosa. De gente que não tem teste. Não façam isso, gente. É a maior bobeira que vocês fazem. Tem muito tutor que tem efeito colateral aí. Que dá crise. Piora o quadro. Não sabe o que fazer. Aí tem que correr pro consultório veterinário. Tá? Então sejam ó, conscientes. Boa noite. Gente, eu tô me esticando todo aqui. Porque eu tô fazendo gravação aqui. Eu tô gravando aqui também, tá? Por isso que a gente tá um pouco distante também. Mas vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Olha, a Lali tá falando que amam Natupete. Claro. Quem não ama Natupete? Natupete é top pra caramba. Nem eu acreditei. Quando eu fiz Natupete eu falei, gente, que obra-prima. Inclusive vem atualização pra essa nova leva que a gente vai abrir, tá galera? Olha, a Pathy. Pathy Matarazzo. Será que eles realmente são alérgicos ou pode ser só ansiedade? Gente, muito boa pergunta da Pathy, né? Será que é alergia mesmo? Você tem condição de entender isso? Tem que fazer aquele monte de exame? Não. Você não precisa fazer aquele monte de exame. Às vezes você tem condição total de entender se o teu animal é alérgico ou não a partir, novamente, das ferramentas que eu tava falando lá no início. A expressão e a observação. Então, expressão e a observação, gente. É habilidade que você desenvolve de entender o que é a pele do seu animal, o que tá acontecendo com a pele do teu animal. E quando você fica muito bom nisso, né? Você desenvolve habilidade, você começa a correlacionar pistas. Tem um material dentro do Viva Bem Pet, que se chama Diário da Pele. E a partir dele, gente, eu faço o tutor fazer um processo de investigação. Então, assim, nem sempre, de fato, a gente vai ter um processo alérgico acontecendo. Mas, às vezes, é uma família completamente estressada, é uma família raivosa, briguenta, uma vizinhança estressante, né? Mora em uma avenida, passa ônibus, caminhão, britadeira e o caramba. Então, o animal, ele tem uma rotina estressante, não sai de casa, né? Ou então, quando ele sai, ele sai muito pouco. Então, quando ele vê a coleira, ele vê o tutor saindo e fica enlouquecido. Ou ele começa a ter distúrbios de ansiedade no processo, no momento da alimentação. Então, assim, sim, de fato, confunde bastante, porque é um animal ansioso, é um animal que se mutila. Ele sofre distúrbios de comportamento e, através desses distúrbios de comportamento, ele acaba fazendo o quê? Lambendo uma pata até machucar, ruendo um rabo até arrancar um pedaço, né? Esfregando a face até fazer uma úlcera de córnea. Então, a gente vai tendo sintomas que são muito parecidos com o processo alérgico e também parecidos com várias outras doenças, tá, galera? Que pode ter uma origem, um gatilho aí de ansiedade. Então, pra vocês que têm uma dúvida, né? Se isso é alergia, não é alergia? Você tem que observar o seu animal. Isso é treino também, é diário. Por isso que eu digo, eu disse também, né, hoje, parem de ser plateia. Também coloquei no feed, hoje, essa postagem. Parem de ser tutores plateia, sejam tutores protagonistas. Não deixem 100% das informações na mão de outras pessoas. Todas as informações sobre o processo de controle, as melhores, a supra-sumo das pistas, tá na tua casa, tá nas tuas mãos. E se por um acaso você não tá sabendo ver, porque você não tá olhando do jeito que é pra olhar. Justamente por isso que eu também criei o VivaBemPet, né? Pro doutor aprender a diagnosticar o próprio animal. Ah, Thais, mas eu vou entrar no curso só pra fazer o diagnóstico. E se não for alergia, você vai fazer controle de crise pro seu animal que tem problema de pele. Controle de crise, gente, é pra todo mundo. Qual o diferencial, né, do VivaBemPet? É que eu ensino a fazer diagnóstico, né? Ah, mas ele não tem alergia. Legal, mas tu já sabe fazer controle de crise agora. E se em algum outro momento na tua vida tu adota um alérgico, tu também vai saber diagnosticar esse animal. Conhecimento, gente, não se perde. Conhecimento é pra vida, tá? Ainda digo mais, quem é aluno meu de um curso fica viciado nos outros. Cuidado, vocês podem ser alunos de todos os meus cursos em algum momento. Sejam bem-vindos, gente. Tudo bem? Oi, Ana, tudo bem, Jamile? Olha, a Jamile falou, detalhe, eu tô em outro estado, orientei meu esposo à distância, graças ao VivaBemP conseguimos controlar. Tá vendo, gente? É bom demais o troço. Não tem jeito, não. Tá pra nascer um negócio melhor. É um método. Não é assim, ah, compra isso, isso, isso que é bom. Não, não é assim. É um método, tá? As inscrições estão fechadas, não adianta chororô, que eu acabei de encerrar a décima sexta turma. Mas uma outra oportunidade, vocês podem entrar, tá? Vamos lá. Apenha e Gino, cadela no cio aumenta a crise de alergia? Por quê? Eu assisti um vídeo seu no YouTube. Gente, tem vídeo meu no YouTube, tem vários, na verdade, tá? No meu canal. E um deles eu falo sobre cio, né? Se cio é processo, é gatilho de crise ou não. Nos vídeos de gatilho de crise, vocês vão encontrar isso também, tá? Sim, cio é um dos gatilhos mais poderosos pra fêmeas. Fêmeas alérgicas, o cio, ele é um processo fisiológico, né? Não tem como tu encerrar ele, a menos que você castre esse animal. E ele é imunossupressor. Por quê? Porque pra avenidação fetal, precisa se baixar a imunidade sistêmica. Quando a gente vai engravidar no nosso período menstrual, a gente também tem uma queda de imunidade grande pra que o organismo se prepare para ter um bebê ali. Então, por isso que a gente, às vezes, gripa, dá umas pereba, dá umas coceira, cai o cabelo. Acontece umas coisas com a mulherada? Então, com elas acontece da mesma forma. Então, gente, quem tem animal, menina, né? Alérgico e ainda não tá castrado, cara, vocês têm que fazer controle pré-ciul. Trabalha imunidade, reforça manejo, pré, durante e se bobear após. Lembra que cio dura 28 dias, mais ou menos, tá, gente? É 7 dias sangrando. Aqueles 14 dias ali que a gente tem o processo, né, sub-hormonal, provulação, blá, 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 blá. Então, a gente tem 30 dias aí que vocês têm que ficar, ó, olho no peixe e tu no gato, olho no peixe e tu no gato. Então, cio, sim, é um gatilho de crise poderosíssimo, tá? A Ana Pavan. Ô, Tite recorrente, como cuidar com o natupete? Cara, tem muitas formas, só que primeiro tu tem que descrever como é a otite do teu animal. Então, lá no natupete eu tenho uma parte, logo no início, onde eu mostro pra vocês como é que vocês podem identificar a fase que a pele do animal tá. E a otite, né, a orelha, ela conta como pele também. Então, a gente precisa observar essa pele, assim como a pele aqui fora. Então, eu vou ensinar se tá num processo inflamatório, se tá num processo infeccioso, se tá num processo de desidratação. A partir disso, vocês vão definir. Lá dentro do natupete, eu tenho um bloco só de otológicos. Nesses otológicos, eu tenho pra antimicrobianos, pra quem tem otite com infecção. Eu tenho anti-inflamatórios, pra quem tem otites só inflamatórios. E eu tenho hidratantes, pra quem tá só em manutenção ou tá com aquela irritaçãozinha boba, que ainda não começou a virar um problemão. Cada um desses blocos, eu tenho graus diferentes de produtos. Então, pra quem tá com aquela otite infecciosa... Puta que pariu! Aquela que tá ali, olha! Já fizeram até antibiograma pra saber qual antibiótico que vai usar. Eu tenho o otológico, tá tenso. Desculpa, pancadão. Pra aquela que tá mais ou menos ali, mas também ela não tá nessas coisas calmas, a gente tem o tá tenso. Tô falando só de antisséptico, tá, gente? Tem bactéria, tem malacésia, tem muita, muitas cruzezinhas lá no exame. Então, eu posso utilizar esse. Não, Thais, eu só tô com processo inflamatório, não tem infecção, não tem cheiro, mas tá muito irritado. Tá, então eu tenho anti-inflamatório pancadão, eu tenho anti-inflamatório tá tenso, eu tenho anti-inflamatório basiquinho. Não, Thais, eu tô querendo mais uma manutenção mesmo, porque a orelha tá boa, o meu problema é na pele. Tá, então tu tem lá vários tipos de hidratação. Tá, Thais, o meu animal tem uma orelha que ele já teve muito otite, já medicou pra caramba. Então, ali eu já tenho uma pele que ela não tá bacana, essa orelha tá preta já, ela ficou grossa, ela não tá com aspecto normal, tá até sem pelo. Então, de repente, um hidratante basiquinho pra ti não vai ser suficiente. Mas a tua manutenção inicial pode ser feita com um hidratante básico, tá tenso, ou um hidratante pancadão, né? Eu uso pancadão na Lala, porque ela perdeu a parte de trás dos pelos da orelha, e a gente tá aí, ó, lutando pra fazer esse pelo crescer. Velho é foda, gente. Velho é um belo atrás do outro. O pé era outro e já fica preparado pro outro. E, assim, tem muitas coisas que tu podes utilizar dentro do Natupet pra orelha, né? Eu tenho seis, nove produtos só pra otite, fora o personalizado que eu te ensino a criar. Então, tem muita coisa no Natupet, Ana. A Camila V. Coelho, conhece ou indica longevi? Tem benefícios reais? Gente, assim, eu nunca usei, eu nunca usei. Algumas alunas minhas já utilizaram, mas eu vou dar a minha opinião como profissional. É um produto que tem um monte de coisa bacana. Se tu for ler a composição, tem tudo que um animal alérgico com problema de pele precisaria. Só que, tu tem que ver a quantidade. Cada caso é um caso, gente. É por isso que a dica não funciona. Cada caso é um caso. Aí, tu pega um produto que tem um pouquinho de muita coisa e o teu animal tá precisando de um pocão desse aqui, um pouquinho desse aqui, mais ou menos desse aqui, e aí tu joga e não funciona? Ah, não presta. Por que não presta? Tem certeza? Será que o teu animal não tá precisando de uma dose específica pra ele? Então, assim, pra quem não sabe avaliar a pele mais uma vez, quem não sabe entender a pele, quem não sabe os passos, não fica arriscando em suplementos, gente. Suplemento é caro pra caramba, tá? Vocês querem arriscar? Arrisquem nos caseirinhos, tá? Menor mal, economiza aí pra vocês entrarem em um dos cursos que é investimento na certa. Não tem perda de dinheiro, não. Mas não investam em suplementos, principalmente. É sem conto uma caixa, gente. 200, dependendo da cidade. Então, assim, não vou dizer que é ruim, mas não é um love. Não é um love, assim, sabe? Tem produtos dentro do mapa do controle, do Viva Bem Pet, né? Esses cursos eu tenho a possibilidade de treinar os tutores com produtos comprados. Então, lá a gente tem parte suplementar também. Então, lá eu consigo orientar e fazê-los entender como escolher, né? Um bom suplemento. Mas, assim, Camila, não te indicaria, porque não conheço o teu caso. Você, provavelmente, não tá treinada. Não sei se tu é minha aluna. E, assim, benefícios reais, muito vago, tá? Tem gente que funciona, tem gente que não funciona. A Márcia Soares, dar ômega 3 melhor à alergia ajuda muito. Ômega 3 é anti-inflamatório, gente. O que o animal alérgico faz quando ele tá em crise? Quem me diz aí? Quem arrisca me dizer? O que acontece com o animal alérgico quando ele tá em crise? Quem? Dole uma, deixa eu dar uma olhada aí. Dole uma, dole duas, dole três. O que acontece com o pet alérgico quando ele entra em crise? Bora ver se vocês estão sabendo. Cadê? O que que acontece com ele? Ele infecciona, ele inflama, ele coça. Ele coça, ele coça, mano. Ele coça. É um dos benefícios do ômega também. Auxilia na coceira porque ele tem um processo de cicatrização da pele, né? A gente precisa de ácido gráfico pra cicatrização da pele. Úrsula, ó, Úrsula aqui já tá escalada pra monitor. Inflamatório, é isso mesmo, Úrsula. Gente, ômega é anti-inflamatório, né? Eu substituí o meu corticoide lá muito tempo atrás pelo ômega 3. E teve uma dúvida aí que a galera mandou, que é como é que escolhe, né, ômega? Ômega humano? Como é que é esse ômega? Ômega, gente, eu costumo utilizar da linha veterinária. Tudo que eu vou orientar pra vocês dentro de meus cursos é de linha veterinária, só pelo nível de segurança mesmo e é porque eu não tenho experiência com produto humano. Mas eu tenho uma nutri da Lala que ela sempre auxilia a gente e vocês precisam ver o rótulo se tem um selo de garantia da IFOS ou da MEG3, que eles são índices que comprovam que não tem metais nem materiais pesados ali, tá? Então, sim, auxilia na alergia, mas não é tudo, faz parte, tá? É pódio jogante no processo. Pri, não, Priades. Minha pet vive coçando as patas de uma maneira insuportável. Que fácil pra aliviar essa coceira? Pri, tem que me dizer também a característica de inspeção, né? Só tá coçando? Ela tá vermelha? Ela tá com cheiro? Ela tem crosta? Ela tem cisto? Ela tem... Como é que ela tá? Tá inchada? Né? Dependendo de como é que tá o teu quadro de inspeção é que eu vou conseguir te orientar de forma adequada. Mas, ó, dentro do Natupet, pegam onde é que eu tava falando pra vocês. Eu tenho vários produtos ali que vocês podem fazer em grau de intensidade diferente pra funções diferentes. Aí, Thais, eu não sei ainda. Mas quando tu pega o curso e tu entende ali o que é inflamação, desidratação e infecção, fica mais fácil tu escolher qual é a base que tu vai utilizar. Aí tu vai olhar. Pô, isso aqui tá muito ruim. Eu já vi que antigamente não era assim. Então, não tá leve. Tá um negócio intenso. Então, eu não vou pegar um anti-inflamatório basiquinho. Eu vou pegar um anti-inflamatório ali e tá tenso. Ou um pancadão. E eu não vou usar só um dia. Eu vou usar dois, três, duas vezes ao dia, três vezes ao dia. Dependendo de como é que tá o estado do teu animal. Então, com o Natupet, vocês vão começar a se condicionar a entender a pele do animal de vocês. Tem muito tutor que consegue resultados absurdos só com o Natupet, gente. Depois, acabam entrando no mapa do controle. Ou tem gente que começa pelo Viva Bem Pet, começa pelo mapa, mas depois vai pro Natupet. Uma coisa não interfere a outra. Os cursos, eles não são... Eles não anulam o conhecimento dos outros. E também não é... Ah, só vou aprender isso se eu fizer esse curso. Não. Eles são individuais. São conhecimentos diferentes. Mas que, claro, se agregam porque é a mesma linguagem. Em tudo que eu fizer na vida, gente, vai ser sempre a mesma linguagem. Tá? Então, assim, Pri, a livre de coceira, se for uma coisa simples, é hidratar, mulher. Tem que hidratar essa pata. Tá? E é todo dia, antes de dormir. Passa mais de um hidratante ali. Tá? Diariamente. Se essa coceira, ela já é um processo inflamatório, pé dilúvio é bom. Pé dilúvio com chá anti-inflamatório, gelado. Nossa, top. A maisena. Todo mundo perguntou da maisena. Dá pra fazer pé dilúvio. Dilui a maisena com um pouco de água. Coloca ali uma colher de sopa num pouco de água ali. Dilui. Gelada, né? Mergulha a pata do animal ali e seca do jeito que tá. Nossa, maravilhosa. Tá? Juliane de Campos. Chitzo. Oi, doutora. A minha pequena está com otite com frequência. Teve muita pergunta de otite, gente. Otite de repetição, galera, manejo ruim, inadequado. E o doutor não tá achando, não tá nem pesquisando o gatilho de crise. Otite de repetição tem uma causa que tá fazendo o teu animal fazer a sua otite. Normalmente, se ela for bilateral, ou é alimentar, ou é de contato. E contato, galera, não é só contato. Contato é inalar. Contato é entrar na mucosa. Contato é engolir. Não é só encostar. Tá? Então, atopia não é só encostar na pele. Inala, engole, entra por mucosas. Mucosa genital, mucosa anal, tá? E eu falo a mesma coisa que eu falei anteriormente pra, 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 não lembro quem que foi. Mas eu falei sobre otite, foi pra Ana, tá bom? Mesma coisa pra ti, Júlia. Valéria, Cristina, ouvi, ouvido do pet coçando, mas não tem prurido. Pera aí. Ouvido, pet, coçando, mas não tem prurido. É otite. Valéria, cocer e prurido é a mesma coisa. Coçou, presta atenção. Se não tá, o otite vai dar, porque eles arrebentam muito. Não... Cadê? Volta, volta, volta. Aqui, a Jojo Pichula. Jojo já tá me acompanhando há um tempo aí, galera. Vocês estão gostando, gente? Tá bacana? Tá ajudando vocês? Olha, a Márcia tá perguntando aí se pode misturar mais ainda com óleo de coco. Pode mais, Márcia. Mas tem que fazer teste de ar individual, tá? Com a mais ainda com óleo de coco. E, assim, não mistura muito bem óleo com mais ainda. Coloca umas gotinhas de água, tá? Olha, a Ana tá gostando. Quem mais tá gostando da live? Vocês já enviaram pra alguém essa live? Vocês já enviaram pra outros colegas? Tudo que eu tô falando aqui, gente, a galera já pode começar agora a fazer. Vocês estão anotando? Tem que tomar nota. A Tati tá adorando também. Que bom que eu tô adorando estar sexta-feira noite com vocês aqui. Vamos lá. A Tarsila. Doutora, posso usar qualquer marca de amido de milho pra hidratar? Pode, Tarsila. Porém, entretanto, contudo, amido de milho não é só hidratante. Na verdade, ele é um coadjuvante hidratante. Sozinho, ele não hidrata muito bem. Tá? Ele é mais anti-inflamatório mesmo. Agora, se tu joga um óleo de vegetal, se tu joga uma outra base hidratante, tipo um pantenol, tipo uma glicerina, tipo uma babosa, menina, tá babado. Tá? Mas pode usá-lo pra hidratar. Ah. Cadê? A alergia, a Jennifer, tá aí. Não. Jennifer, aliás. Alergia ataca muito no ânus do meu cachorro. Ele lambe muito, até machucar. O que fazer? Olha aqui da Jennifer, gente. Isso aqui é legal. Dermatite, pele genital, pele anal, assim, pele mucosas. Essas dermatites, gente, elas normalmente, a gente pensa ou em alimentação ou contato, como eu falei ainda há pouco, né? E, então, já anota esses gatilhos de crise aí. Pesquisa a alimentação, assim, e pesquisa também a parte de contato. Se ele tá lambendo, tá lambendo muito, ele deve ter tido uma irritação, tu não viu, ele lambeu, irritou mais e tá virando um processo mais intenso. E pode ficar pior ainda, tá? Eu já vi animal ulcerar essa região aí, porque é uma pele muito fininha. Então, o que fazer, Jennifer, é desinflamar, minha irmã. Tem que desinflamar isso aqui. Pega aí a dica da Jojo e taca maisena com água, né? A dica da Márcia aí. Pega, faz uma pasta aí de maisena com óleo de coco, um pouco de água, gela esse troço aí. E dá uma... faz um testezinho de ar ali do lado, né? Se deu tudo certo, você passa ali uma, duas vezes ao dia, por alguns dias. Não tem problema, gente, nada do Nato Pet, não tem problema animal de vocês lamberem, tá? O máximo que vai acontecer é dar uma diarreiazinha se ele comer muito óleo. Então, tu lambrecou o animal de óleo, largou ele lá e se lambeu a tarde inteira, pode dar uma desajustada no cocô, porque é óleo, né, gente? Não tem o que fazer. Mas assim, intoxicação, reação exagerada, não, vocês não tem problema nenhum com isso aí. Pode ficar bem tranquilo, tá? A Ana Bia Mendes, meu cachorro tá com umas casquinhas amarelas na pele. Vocês têm problema com casquinhas amarelas na pele, gente? É um processo que acontece com vocês? Casquinhas amarelas na pele. Essas casquinhas amarelas, gente, elas geralmente fazem a gente pensar em um processo de infecção, né? As casquinhas brancas a gente pensa em um processo de desidratação, mas as amarelas a gente já pensa um pouquinho ali de, ah, uma linfazinha secou aqui, ficou essa casquinha amarela. Ou talvez um puizinho começou a se proliferar e aí deu essa casquinha amarela, tá? Mas vocês comecem a pensar em um processo de infecção, tá? Então assim, se a casquinha, eu ia te sugerir aqui, ó, não arranquem casca, pelo amor de já, da pele do animal de vocês, porque piora muito o quadro, tá? Então façam a umectação durante o banho. Então coloca óleo vegetal no shampoo do animal de vocês na hora do banho. Pode colocar uma colherada de maisena, maisena é bom pra tudo. Eu acho que eu ainda não vi ninguém que reagiu mal à maisena ainda, graças a Deus. E faria no banho, tá? Porque pra remoção de cascas é mais legal você umedecer a pele, assim, total. Então, utiliza óleos que tenham funções antimicrobianas. No Natupet eu ensino a fazer óleo de infusão. Como é que é isso? Você vai fazer o óleo da erva que você quiser. Ai, Thaís, eu quero um óleo antimicrobiano, mas eu não consigo achar óleo de calêndula aqui na minha cidade. Ah, Thaís, eu quero fazer um óleo antimicrobiano, mas eu não tô achando óleo de copaíba, óleo de anti-roba, porque na minha cidade é muito difícil. Tá! Tu acha erva? Tu acha casca? Tu acha folha? Tu acha o pau? Tu acha raiz? Tu acha alguma coisa? Tem que achar alguma coisa na tua feira aí. Toda cidade tem uma feira que tá cheia de mato, gente. Vai lá, faz amizade com a vendedora lá da feira e pergunta, minha irmã, me diga aí, pra que serve esse negócio? Bom, outro dia eu tive uma conjuntivite, não sei quantos pegaram aqui no Brasil, mas esse vírus tava solto aí, né? E ficou horrível, gente. Eu não sei quem lembra. Eu tava com o óleo assim nas lives. E aí eu cheguei lá no Vero Peso, quem não conhece o Vero Peso, é o nosso mercadão aqui em Belém do Pará. E eu falei com uma das vendedoras lá, as herveiras. E ela falou, menina, tu tem que utilizar pau da bota. Eu, gente, o que é pau da bota? Não sei se ela voltou com um pedaço de madeira assim, me deu dor galha. E fui pra casa, fiz o chá e passei a lavar ali. Com três dias tava nova. Falei, gente, milagroso. Bora pesquisar, né? Não encontrei o nome científico do pau da bota, mas ainda estou investigando o que que é. Mas procurem as herveiras da cidade de vocês. Aí você vai pegar a sua erva, vai jogar no óleo vegetal, pode ser até desses girassol que tu encontra no supermercado, pode ser um óleo de coco, e vai fazer a infusão disso aí, pronto, tem um óleo vegetal que pode ser antimicrobiano. Aí tu vai misturar ali no shampoozinho do teu animal, vai fazer essa lavagem aí, dia sim, dia não, duas vezes na semana, você vai observar, tá? Mas o fato é que, pra casquinha, com uma característica infeccionada, eu coloco ali óleo vegetal, com ação antimicrobiana no shampoo dele, tá bom? Olha, Gisele, qual dos óleos? Função antimicrobiana, Gisele? Busca óleos com função antisséptica, que elimine fungo, que elimine bactéria. Procura na tua cidade. É isso que eu falo, gente, eu não tenho como dar o nome pra vocês, porque, olha, eu tenho aluna, essa turma do Natupete, eu tenho uma aluna do Canadá, ela me questiona várias coisas, porque ela não acha as coisas lá. Então, assim, eu posso falar mil coisas, mas é mais eficiente vocês encontrar o que tem na cidade de vocês. Tá legal? Vamos lá. A Respinola. O que usar para substituir um shampoo dermatológico para ajudar na descamação da pele? Rê, exatamente isso que eu falei aí pra outra tutora. Coloca um óleo vegetal que tenha uma função antimicrobiana, não, é pra descamação da pele, desculpa. Descamação da pele, qualquer tipo de óleo vegetal, gente, o óleo de coco, que é o mais clássico, que todo mundo encontra em qualquer cidade, é uma ótima forma que você pode estar utilizando, tá? A Cris. Boa tarde, doutora. Como controlar a lambedura em excesso tem causado vermelhidão e perda de pelo? tem causado vermelhidão e perda de pelo, quer dizer que esse animal, ele já tá há bastante tempo fazendo isso, ele tá fazendo isso de forma compulsória. Vermelhidão e perda de pelo? Ele tá perdendo pelo, ele tá provavelmente comendo esse pelo, arrancando esse pelo, tá? Então aqui, Cris, ó, lá no natu pet, o que eu iria orientar? Hum, tá tenso, um pancadão, maisena, óleo vegetal anti-inflamatório, o de coco tem uma ação aí, mas o de andiroba, o de copaíba seria mais interessante, tá? Essas são receitas que já estão prontas lá. Dá pra fazer as pedrinhas de gelo, né, e colocar na patinha do teu animal, dá pra você fazer pé dilúvio, um outro ponto importante, gente, é que não é só o produto, também tem a técnica, que é outra coisa que eu também ensino no programa. Então assim, a pessoa me vem com uma pata inflamada, eu vou mandar dar banho? Não. Bora fazer um pé dilúvio? Bora fazer uma compressa? Bora fazer uma pedra de gelo? Thais, eu estou com um cisto horroroso na pata, vou todo dia lavar esse animal? Não. Bora fazer uma coisa que irrite ele menos? Então o bacana desse curso é que você consegue fazer todas as coisas que você precisa de forma clara, escolhendo o produto, entendendo a função do produto, escolhendo técnica e escolhendo periodicidade. Também você vai conseguir entender de quanto e quanto tempo ou até quando você tem que fazer. Eu dou algumas sugestões dentro do programa, tá? Dentro do curso. Mas já digo que lambedura nesse processo, nessa intensidade, na vermelhidão e perda de pelo, eu faria pelo menos duas vezes ao dia aí por uns 14 dias. Tá, Cris? Pode ser menos que isso, mas somente tu vai conseguir avaliar. A Manu, quando eu perguntou, vermífugos podem ser agravantes paralérgicos? Sim, gente, isso aqui já é conteúdo de Viva Bem Pet. O vermífugo, ele é um químico, ele não deixa de ser um remédio que é pra ser utilizado quando a gente tem verminose. Não pode ser utilizado de forma preventiva porque ele não é um preventivo. Ele baixa imunidade, ele mata a microbiota intestinal, ele acaba com o sistema gastrointestinal. Tem muito animal que tem Ah, meu animal tem desbiose, doutora! Que nada! Deve estar fazendo vermífugo a vida toda aí de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses. Alérgico, os normais, gente, os que não são alérgicos, sofrem. Quem é alérgico, Deus o livre, tá? Vermífugo é remédio, vermífugo não é preventivo, vermífugo precisa de receio, de exame comprovando que temos verminose. Ah, não deu negativo, vamos repetir o exame? Repete. Ah, tem que repetir 3 vezes? Repete. Ah, não, não quero. É 10 reais, gente. 15 reais, 20 no máximo o exame de fezes, tá? Ah, tem que repetir, repete. Tu prefere fazer a certeza que o animal tá parasitado ou tu prefere depois ter que tratar uma crise depois? Ou depois ter que lidar com uma desbiose aí? Ah, desbiose. Não é, né? Não é por causa. Não aconteceu do nada, tá? Então, o vermífugo tem que ter muita consciência pra se utilizar, não é preventivo. Driflima. Como secar após o banho já que o secador piora a pele? Toalhas. Toalhas, não é toalha, é toalhas, do plural, tá? Quanto mais peludo e maior teu animal, mais toalhas. Lá, ela tem 15 quilos, vai? Pelo médio, moderado, ali, eu utilizo de 3 a 4 toalhas, mais ou menos, tá? Quanto maior o animal, mais toalhas. E quanto mais pelo, mais toalhas. Soprador. Thaís, meu cachorro é um golden. Soprador. Não é só pra dor. É vida, é só pra dor. Banho em casa pra animal que tem alergia, gente, é a melhor escolha que vocês vão fazer na vida de vocês. Até estarem capacitados pra poder orientar outras pessoas, façam banho em casa, tá? É uma outra orientação que vocês vão ver grandes diferenças, tá? O que passar, assim, a Adria ainda, falei das toalhas, falei do soprador, dá pra utilizar o secador só que no jato frio. Tudo que vocês aquecerem, gente, a pele, vai piorar o 4. Não vai dar bom. Vai dar uma dermatite pior pra você reverter depois. Queima a pele. Principalmente, gente, vocês querem ver o problema acontecer dentro de um pet shopping? Eu vou descrever aqui pra vocês. O animal, ele é alérgico. Aí ele chega lá, ele já chega num ambiente que pra ele provavelmente é estressante porque tem 15 cachorros gritando, às vezes tem um gato labernando também. Aí tem um monte, uma movimentação gigantesca de um monte de gente. Tem produto disparado pra tudo que é canto. Aí esse animal, ele vai pra tosa, aí ele pega uma lâmina quente, taca ali na barriga dele, taca na pata dele, taca no fiofó dele, taca na pepeca, no pinto dele, e aí aquilo ali irrita, já começa a coçar, ele não pode se lamber porque ele está amarrado, aí bota ali na banheira, taca ali shampoo e toma perfumaria. Não, Taís, mas eu levo o produto dele, que foi veterinária que passou. Tá, e se é com aquela clorexidina, se é aquele peróxido de benzoíla que resseca, desidrata pra caramba numa pele que já está irritada, tá perfeito pra acabar com a pele dele. Aí tá, irritou, estressou, botou na banheira, irritou mais, ressecou a pele, volta pra mesa pra secar e toma vento quente na pele que tá irritada e que tá seca. Gente, e pra melhorar depois? Não, eu não passei perfume no seu animal, mas passou no coleguinha que estava do lado dele, mas está no ambiente que você está pulverizando perfume. Isso aqui são micropartículas pulverizadas no ar, elas vão decantar em cima de tudo que tiver, inclusive de ti. Então, gente, pet shop não, tá? Me desculpem, quem se tiver grumas aqui, que eu sei que alguns me seguem. Gente, existe uma forma certa da gente dar banho alérgico em pet shop. Eu quase tive a oportunidade de treinar um pet shop aqui em Belém, ainda não houve a oportunidade, mas em algum momento vai ter. tem que ter uma sala separada, tem que ter um profissional capacitado, eu tenho alunas que são grumens, eu tenho alunas que trabalham com animais alérgicos, que tem esse serviço extra, ganham dinheiro extra com isso, mas é outra parada, não é igual ao tradicional. Não vou dizer assim, não levem, mas estou avisando, depois não recuo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jane Barros, o que passar na patinha depois do passeio? É pra hidratar? É, Jane, mas depende de como é que é que é a tua rotina de passeio. Tipo, quando eu estava tendo obra aqui na frente de casa, a Lala pisava na, pisava em resto de obra, pisava em barro, pisava em areia, pisava em resto de cimento, de asfalto, de, de, de asfalto, né, pinche, essas coisas. Então ela vinha com a pata uma belezura. Então eu tinha que lavar a pata dela todo dia depois do passeio duas vezes no dia. Por quê? Porque eu não sou dessa de ficar carregando, deixo ela fazer o que ela quiser fazer e quando eu voltar eu resolvo o que eu tenho pra fazer. Então, se tu tiver um passeio higiênico, ah, andou só na calçadinha, andou só no, né, então tu volta, passa ali um paninho pra tirar a sua utilidade, né, vai subir na tua cama, vai subir no teu sofá, vai subir em ti, passa ali pra tirar o que ele pisou no chão. Imagina que tu estivesse andando descalço na rua. Quando tu voltasse, como é que eu ia limpar teu pé? Vamos lá, né, passa o pezinho e tal, limpa ali bonitinho, depois vai dar uma hidratada, né? Ó, dentro do Natu Pet, gente, tem um hidratante que eu gosto pra caramba pra patinha, que é o hidratante de karité. Ele é um hidratante mais pesado, né, porque ele vai muito óleo, ele vai manteiga de karité também. Então, ele é um hidratante que ele auxilia no processo de hidratação profunda, inclusive de cicatrização. Então, pra coxin, acho maravilhoso a gente utilizar hidratantes que sejam mais pesados, né, pra coxin, não entre os dedos. Entre os dedos, é interessante você passar uma quantidade bem pequenininha, se você tiver um hidratante muito grosso, ou passa um hidratante mais fluido entre os dedos, tá? Tô falando a nível de coxin. E se for um passeio mais sujo, né, você lava, você depois pode fazer um pé dilúvio, né, com um chazinho ali pra limpar, tipo um chazinho de hortelã, que é refrescante. Eu dou várias opções também dentro do NatuPet de chás que vocês podem utilizar separados, sozinhos, tá? Então, dá pra você fazer, assim, uma leve anticepsia se o teu passeio for bacaninha, assim, mas se for um passeio muito sujo, aí eu te recomendo lavar, tá? E depois finaliza hidratando, sempre finaliza hidratando. Lembre que eles andam descalços, gente. A Bruna Pagnes, como evitar o pé te lamber o que a gente passa fora do banho? Só com cone? Gente, o cone é o, o cone da vergonha é o colar elizabetano, né? Então, não usem colar elizabetano, acaba com o animal de vocês, ele estressa, muito, 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 e dependendo do tempo que ele vai ficar de colar, você pode começar a desenvolver otites, dermatites de queixo, dermatites de pescoço, tá? E tanto ventral, quanto lateral e dorsal. Então, o cone, ele realmente é uma coisa que, assim, já passou o tempo dele, tá? Tem que ser inventado outras formas, né? As formas que os meus alunos utilizam, roupinhas. Inclusive, galera do, do Viva Bem Pet e do mapa do controle, a gente conseguiu um descontaço aí, graças a uma aluna de você, uma aluna do curso, para as roupinhas de alérgicos. Uma empresa maravilhosa se disponibilizou a fazer roupinhas para alérgicos para a gente. E eles deram um descontaço para a gente que eu vou mandar para vocês depois lá no grupo do Telegram, o nosso grupo, tá? Benefícios de quem é aluno da Tia Thaís. Aceita. Bom, roupinha, gente. Roupinha top. É uma das formas. Mas não só. A roupinha eu gosto para dormir, para que você bem se seca. Ou se você sair de casa para trabalhar e está com medo aí, roupinha é interessante também, tá? Dá para colocar mijãozinho de bebê, dá para comprar uma camiseta ali, sempre com tecido de algodão, nada que esquente, nada que pinique, nada de coisa desconfortável, tá, galera? E enriquecimento ambiental. Para mim, a estratégia mais eficiente hoje, atualmente, para mim, Thaís e Lala é o enriquecimento ambiental. Você pode utilizar com brinquedo, você pode utilizar com osso, você pode utilizar com a ração dele dentro de alguma outra coisa. Você tem que enriquecer os sentidos dele. Faro, tato, audição, visão. Quanto mais distraído ele estiver lá naquela situação, menos ele vai se interessar pelo que você aplicou. Por quê? eles querem lamber. Por que o que a gente passa é diferente? Cara, o animal, às vezes, ele é quase uma mobília na casa, gente, eles fazem nada, nada. Se passar um, um carapanão voando, ele vai lá querer brincar porque ele está entediado. não tem nada para fazer, não tem nada para fazer, né? Então, tu passa um negócio diferente que tem um cheiro gostoso como óleo de coco, até eu quero lamber, imagina ela, né? Então, não tem condições, eles vão querer, curiosidade. Então, aplica pouco, massageia muito, terminou da atividade. Vai passear, dê a refeição, dificulte essa refeição, bota ele numa caixa, bota ele num pote, tampa lá com um negócio, dificulta para ele, tá? Para isso tornar desafiador, o desafio entretém o teu animal, tá legal? Gente, voou as horas. Vou fazer a última aqui, ó. Muito problema com sarna otodéssica, alguma dica, além do uso de antiparasitários? Cara, sarna é um processo de animais que são imunossuprimidos e que estão com manejo ruim, tá? A otodéssica é contagiosa, gente, provavelmente tu tem um foco por aí, Alessandra, e a otodéssica geralmente ela visita os gatos. Então dá uma olhada se não tem gato onde ando aí a tua casa e o teu animal. Então reforça a imunidade desse animal, inclusive nessa nova levada do Natupet aí, galera, vai vir umas receitinhas alimentares, né, que são receitinhas que a gente pode utilizar na rotina e vai vir uma farofinha imunostimulante aí que pode ser utilizada e que é bem legal, tá? Então reforça a imunidade do seu animal. O que mais que a gente tem que fazer aqui? Vempeza da orelha. A sarna na orelha ela provoca muita acumula de cera, aquela cera negra, parece uma burra de café, coça que nem o Josh. Então, os olhos vegetais pra quem tem muita cera é top. Óleo de coco que é o clássico, tá, gente? Porque todo mundo pode achar fácilzinho aí. Mas os olhos simples já dá pra você remover a cera, né? Óleo de girassol, óleo de... óleo de... óleo de... óleo dos... de... oliva! Oliva! De azeitona. É... Óleo de oliva também é um óleo fácil de achar, dá pra pingar umas gotas ali removendo isso aí aos poucos. O antiparasitário, assim, é legal você fazer, você tem que fazer um ciclo de três meses seguidos por causa do ciclo do ácaro, né? Se tu fizer só 30 dias vai voltar e se você fizer tratar e ele continuar exposto, né, ao foco, que pode ser um animal que tá transitando ali, que tá tendo contato, aí tu vai ficar estudando gelo, tá? Então, limpeza, tratamento com três meses seguidos de antiparasitário, aquelas pipetinhas, o Spotion é ótima, não há necessidade necessariamente de você colocar o antiparasitário nas orelhas, se você remove a cera toda, você vai eliminando o ácaro também. Reforçando a imunidade, o corpo começa a responder sozinho e você vai conseguir fazer com que esse animal tenha uma recuperação miraculosa, né, espontânea. É lento? É lento. Mas você não vai corroer a pele ali, tem muito corticoide nesses produtos, né, tem muitas bases anti-inflamatórias que podem afinar a pele. Se isso é repetitivo, né, se você nunca conseguiu tratar, pode ser que a repetição desses produtos já estejam provocando outro tipo de lesão. Outro ponto muito, muito importante, gente, pra quem trabalha com sarna de ouvido, façam um otológico, um exame nos ouvidos parasitológico, confirmem se é sarna mesmo, tá? Porque as medicações que são utilizadas elas são muito pesadas e se não for, você tá enxugando gelo aí à toa, né? Se tu tá vendo um negócio repetitivo, eu não tenho o costume de ver processos parasitários serem repetitivos. arrisco dizer que tu estejas vivendo aí já o processo alérgico que tu não tá entendendo. Tá legal, Alessandra? Bom, gente, esse foi o nosso quadro de hoje, né, a gente respondeu várias dúvidas aí da galera. Eu não consegui colocar todas todas as 100 porque aí o tempo é curto, mas, assim, peguei um aplanado geral do que foi enviado. Teve muitas dúvidas que foram repetitivas aí, mas que dá pra você começar a fazer alguma coisa a partir de agora. Galera, muitos pedidos, né? A galera me solicitou aí a reabertura do Natopet, a gente vai abrir o Natopet, a nossa segunda edição aí, a partir da próxima segunda-feira. Eu ainda não sei o horário, mas eu tava usando pra vocês nos stories. O curso Natopet, ele é um curso preparado pra você aprenderem passo a passo a criar produtos pra você fazer em casa. Naturebas e... Por que naturebas? Porque eles são naturais e baratinhos. Então, você vai conseguir aí fazer várias e várias coisas pra utilizar por meses, gastando aí oito, três reais. Eu já fiz um rotológico pra lá lá que eu gastei três reais. Três reais pra fazer, né? Porque eu usei duas gotas. Então, gastei centavos. Dois centavos. Então, tem muita coisa bacana que vocês podem fazer pra todo tipo de processo dermatológico. É alérgico? Natopet te ajuda. Não é alérgico? Natopet te ajuda. Você vai aprender a começar a caminhar com as próprias pernas. Ele te ensina a criar e também a criar de forma personalizada. Você vai fazer as receitas em passo a passo, tipo Ana Maria Braga, sabe? Mas também eu te ensino a criar já uma consciência. E é aí que eu pego vocês. Porque quando vocês começam a criar essa consciência, começam a criar o desejo de ir pros próximos cursos. Então, a autonomia ela é viciante, gente. Ser assim, liberta é muito viciante. E o Natopet ele é um curso que tem um preço super acessível. Eu sei que muitos... Ai, Caís, eu desenvolvi um pet muito caro. Não é caro nada, mas eu sei que vocês falam dos preços, não são tão organizados. Mas se organizem. O Natopet ele vai vir no valor promocional ainda, tá gente? De R$297,00. Vai dar pra parcelar, mas a gente só vai falar sobre isso na segunda-feira. Tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Olha, a Janilha aqui ela é aluna dos três cursos. É, gente, não tem jeito. E quantos eu criar com a par da Janilha entrar? Olha, tem aluna antes. Oi, Carla é aluna da sétima turma, gente. Sétima turma do Viva Bem Pede. Ela é mãe de uma bundoga e do machiço. Era, né? Não sei se já chegou mais gente na família. Ah, eu adoro estar aqui com vocês, galera. Bom, gente, me despeço aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Se vocês ainda tiverem mais alguma dúvida aí, vão mandando lá no feed, tá? Eu coloquei uma postagem ainda há pouco ali. Respondam também ali qual é o perfil que vocês estão tendo, que tipo de comportamento. Se vocês estão sendo tutores plateia, se vocês estão sendo tutores de queiro, se vocês estão sendo tutores aí, é, internautas, né? É interessante saber qual é a situação que vocês estão pra que eu possa também criar conteúdos personalizados pra situação de cada um. Tá bom, gente? Aguardo vocês na próxima segunda. Beijo e até mais.